E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Warriors Orochi 3, caralho. Vamos continuar aqui a nossa história, mano. Eu andei conversando no acampamento aqui com os NPCs aqui. E peguei umas missões pra gente fazer. Vamos ver se a gente consegue fazer essas missões direitinho. Eu vou estar postando uns episódios maiores, tá, desse jogo. Porque eu tô gostando pra caralho dele. Então vambora, vamos fazer essa daqui. Resgate em Taoshui. A gente vai resgatar alguém. Hum, vamos lá. Então basicamente a gente tem que resgatar essa tal Lianchi, que é uma princesa. Que tava presa, né? Sobre o controle mental. Uai, eu tô com a arma... Ah tá. Agora eu tô com a arma certa. X-Club? Não. Essa daqui... Hum... Vamos colocar mais defesa nela? Pera aí. Spear of Sacrifice. Hum, vamos lá. Pronto. Vambora, mano. Derrotar três oficiais em dez minutos. Nossa, isso aqui tem que ser rápido. Derrotar trezentos inimigos em dez minutos da batalha. Caramba, mano. Essas missões aqui tem que fazer rápido. Hum, tem que derrotar a Lianchi. Se qualquer um dos nossos aliados morrer, a gente perde. Nossa, caramba. Vambora, mano. Essa vai ser uma batalha... Vai ser uma batalha difícil, né? Se a gente der mole, morre gente aqui. Se bem que até agora eu não lembro de ter fracassado em nenhuma missão enquanto eu gravava. Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Vambora. Vambora. Cavalo! Vamos lá, tem que derrotar trezentos inimigos. Vamos que a gente chega nos oficiais. Tá fechado aqui? Nossa, mano, eu não conheço esse mapa aqui. Por onde a gente vai pra chegar nos caras? Acredito que seja por aqui o caminho. Vamos lá. Aí, chegamos. Uh, uh. Onde é que é isso? 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 Eu não vou fugir. Toma. Onde é que é isso? Toma. Cadê o cavalo? Vambora, cavalinho. Onde é que é isso? Vamos embora. Esse já foi o meu oficial. Precisa matar os outros dois oficiais. Vamos lá. Estamos quase batendo os trezentos inimigos. Um morreu. Não morreu, mano. Porra, matamos trezentos. Bom jogo, porra. Pronto, fizemos a missão. Sim, bora. Especial. Especial. Tô louco. Aê, morreu. Três oficiais mortos. Cadê o cavalo? Cadê o cavalinho? Acabou. Cuidado. Cadê o cavalo? Tem inimigo vindo ali por cima. Vamos derrotar todo mundo. Nossa, mano. Olha o nosso porretão, cara. Essa arma é muito foda, mano. Vamos passar pelo rio, irmão. Vamos nadar. Ó, como é que o velho nada. Cachorrinho. Vamos brigar. Vocês estão fodidos. Agarrei um. Nossa, mano. Morreu. Morreu dois. Pronto, falta matar mais um. Olha o cara comendo, mano. Nadou pra baixo, ele. Acabei. Cara, cai na água. Não deu. Mano, não dá pra lutar na água. Esse ataque é muito bom, galera. É o ataque mais legal desse personagem aqui. Vamos atravessar o rio. Vambora. Não, não dá pra lutar. Droga. Não dá pra lutar. Cadê o cavalo? O cavalo sempre chama da minha visão Aí, voltou Vamos embora Vamos auxiliar os personagens Que estão por aqui pelos cantos Vou atropelar Toma Nem perde tempo aqui Já vai embora Aí, vamos embora Nossa, tá todo mundo aqui, é Capturar essa base É nossa base Oh, Copperhead E aí, meu amigo? O velho é bom demais, mano Todos os personagens brucutus com o martelo na mão são bons demais, cara Não tem um que não seja bom de jogar Eita, porra, vou atropelar Aê Pra armar aquela XP Aê Opa Eu vou te dar o meu corpo para o meu corpo para o meu corpo. O que é isso? 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 Cara... O inimigo que eu ia derrotar do outro lado morreu Não vou precisar mais ir lá, vambora Atropelo... Olha ela aqui Alianchi Vou pisar na cara dela Desculpa Ela usa o crossbow, mano Morreu Capturamos ela Ah lá, despertou o controle mental ela Ae Ae Faça essa missão Bora fazer outra Beleza, resgatamos a peituda Caramba A peituda Não se juntou a gente A peituda foi ser agente dupla no exército inimigo Beleza Derrotamos Derrotamos 3 oficiais Derrotamos os 300 inimigos Liberamos uma batalha nova Acredito eu Vamos fazer Vamos fazer mais uma missãozinha, mano Beleza 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 Ele 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 Que tá nível 1 Cadê ele Pra gente Pra gente upar o menino de nível Aí Não, peraí Vamos voltar Vamos deixar ele nível 10 Sempre que deixo o personagem nível 10 Eu meio que consigo controlar Eu não gasto muito ponto Aí eu percebi que sempre sobra pra deixar os outros no nível 10 também Vamos fazer essa missão aqui Todos eles estão praticamente no mesmo nível Flávio Fazendo ver Div² Что Veja Próxima irrepetente É Lack Próxima Ok É Vai ter um exército dos demônios Controlado E vai ter mais um outro exército Vamos aceitar as missões Derrote 600 inimigos Enquanto tem 30% da sua vida, derrote 3 oficiais Ah, isso aqui é fácil Preparations Ih, ele não tem item, né? Vai assim mesmo, foda-se O Madai não tem arma também Bom, tá todo mundo com a arma meio ruimzinha Não tem problema Vambora Se Simayu ou Kaguya for derrotada A gente perde a missão Ah, tranquilo Simbora Ah lá o pentagrama, mano Ah, tal, tem café Sujo Correta Ah, tá todo mundo com a arma No Ah, tá todo mundo com a arma Ah 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 eu tinha me esquecido com boiça personagem eu não tinha jogado com esse moleque ainda nossa senhora beleza a gente tem que ajudar esse exército amarelo aqui né a porra o pentagrama o bicho flutuou ali mano não deu pra matar ele ele acabou morrendo no combo mesmo o o o o o Que tal aecer que vem aqui. Acheu é isso que eu não tenho. Olha que prazerra. Acheu é um líder de sua habilidade. Eu não tenho vontade de me ajudar. Eu e o Shou. Você não fica sozinha. O que é isso? Ah, os caras estão recuando. Ah, os caras estão recuando. Ah, os caras viraram nossos inimigos. Caramba, mano. Traição. Vambora daqui, mano. Só tem cobra nesse jogo. O cara traiu a gente, mano. Desgraçado. Vai tomar atropelo. Vou atropelar geral com o cavalo. Ae, morreu todo mundo. Vai tomar atropelar geral com o cavalo. Vai tomar atropelar geral com o cavalo. Averte-se! O peneiro que virou! Desenvolva-se! Segue com isso! A hey! Adown! Você está atrapalhando para o personagem? A hora é nada! Aão é um desabilidade! Manda! Eu não vou me derrubar! Eu não posso deixar a Kaguya morrer! A Kaguya não pode morrer. Atrapalha, atrapalha geral. A gente precisa de um cavalo novo. Um cavalo novo seria muito bom. A Kaguya não pode morrer. Um cavalo novo. Um cavalo novo. Um vem mais experimentado. O que é que ela está? Ela está aqui. Ela quase morreu, cara. Ainda bem que a gente resgatou ela. O que é que ela está? Ainda bem que ela está aqui. Agora falta só mais um idiota, mano. A gente veio ajudar os caras, os caras traindo a gente. Desgraçado. Ouroco, suzume! Ouroco, suzume! Não acabou ainda? Não acabou ainda? Eu estou no centro do campo de batalha. Eita porra. Quem é esse, mano? Eu estou no centro do campo de batalha. Eu estou no centro do campo de batalha. Caralho, mano. Eu estou no centro do campo de batalha. Eu tenho que manter essa guerra. O campo de batalha? E aí? Isso é o campo de batalha? O campo de batalha? Ah, é o seu corpo. Ele está na próxima vez que o tempo estava te abriu. Mas ainda você ainda não vai poderá ter essa guerra. oi 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 estudo está tanto para mim a chave oi 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 ele é xintoísta e isso é oi Ele usa aqueles bonequinhos de papel. O especial em cima do cavalo, esse aqui pelo menos, é o melhor de todos. Você pega muito mais gente. Ele usa o jogo. Você faz o seu corpo. Você faz o seu corpo. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A verdade é que você ainda tem o que for. É verdade. É verdade. Você tem o seu poder. O seu poder. Ae! O que você ainda tem o poder? Ae! Eu estava tentando prestar atenção na história galera. Só que toda vez que você tenta prestar atenção na história, você meio que dá uma pirada, porque tipo... É muito inimigo. Você não consegue. É muita distração pra você pensar pensando na história. A gente consegue. A gente consegue. Não consegue. O que isso? O que é isso? O cara estava correndo com pouquinha vida. O cara estava com pouquinha HP, mano. Só finalizei. Ele ainda deu um gritinho. Não sei se deu para vocês ouvirem. Caramba, mano. Vamos lá, vamos descer. Deu a outra geral. Vamos lá. Deu a outra geral. Deu a outra geral. Deu a outra geral. o cara mano derrotamos o cara cara não tá quase que eu morri nesse final aqui beleza derrotamos em um tchau e acabamos com todo mundo é isso ai que cachorrinho bonitinho na resposta dele beleza ele provavelmente vai ser é se juntou a nós a gente vai ganhar uma missão nova provavelmente né beleza a mulher ganhou um ticket na loteria ganhamos pira o software faixa de novo assim que a gente já tinha conseguimos completar as três missões nossa ganhamos muita coisa galera bom opa diálogo novo pensei que a gente fosse ganhar uma missão nova vamos dar uma olhada aqui no acampamento agora sakon shima talvez tem uma missão nova pra fazer não seimei abe talvez sem a missão né não não tem missão nenhuma bom é isso galera eu vou encerrar esse vídeo por aqui nós fizemos duas missões aqui liberamos o seimei abe que é aqueles caras tipo ghost wire tokyo quem jogou ele é um shintoista mano ele usa aqueles papelzinho para purificar e o caralho achei muito legal e os personagens que tem nos dos horários orochi que são muito bons mano e assim o jogo tem muito personagem a gente vai desbloquear muita coisa ainda mano eu vou encerrar por aqui a gente vê no próximo vídeo falou tchau